O que é inscrita? Seguinte, tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus. E o seguinte galera, essa aqui é minha casa, que eu falei pra vocês que em 2020 mudou tudo e eu decidi gravar um vlog na minha casa, né? Nas outras eu não gravei, aquilo ali vai ser um... eu vou ter vizinhos, né? Que vem aí colaborar, gravar vídeo, eu espero que todos os vizinhos que venham morar aqui colaborem comigo na hora que eu gravar vídeo, só espero, e tá fazendo lives, e eu estou aqui pra explicar o que? Porque eu falei pra vocês, 2020 vai mudar, tudo vai mudar, pra quem não sabe, eu vou deixar o vídeo pra vocês verem no final, naqueles cards, ou vai tá na descrição aí, pode acessar, vocês que sabem, mas assiste até o final. Galera, eu vou mostrar aqui pra vocês, junto comigo, né? Porque vocês tem que acompanhar comigo, mas agora vocês não vai ter aí, ó. Deixa eu ver, ó, deixa eu ver se dá pra mostrar, é o corredor que vai ter que arrumar aqui, vai ter que cimentar aqui, mas isso aí vai ser o decorrer do tempo, né? Assim que a gente conseguir um dinheiro, eu tiver trabalhando, eu vou arrumar aqui, porque, nossa, tem coisa demais pra arrumar, galera. Ó, essa daqui, ó, é a casa, que eu vou gravar pra vocês o vlog, e agora, ó, esta é a cozinha, tá vendo? Vai arrumar o decorrer do tempo, tudo aqui vai ser o decorrer do tempo, meu pai falou que meu avô vai rebocar aqui, não sei como é que vai ser, o fogão aqui, aonde que o David come, por isso que eu tô gordinho desse jeito, tá tudo aqui, o filtro pra tomar água, tá ali a mesa, agora vai ter a sala, a sala tem um sofá, né? Ô, se a sala vai ter o quê? Uma mesa de piquing-pong? Nossa, mas essa foi sem sentido, né? Mas tá aqui, galera, ó, a televisão, o som, o DVD, porque por enquanto eu tô sem internet, ai, que daí, como é que você tá postando? Eu vou pra casa da minha mãe e posto, ó, tá aqui o outro sofá, a pouquinho a pouquinho a gente ajeita, trabalhando, conquistando, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Este é um banheiro, ó, o chuveiro, tem que pôr uns aqui, tudinho pra vocês, rapaziada, e aqui tem um quarto, né? A cama do meu pai, onde que ele dorme, aqui os trem, guardar roupa, um trem ali em cima, e uma televisão ali pra arrumar, que até hoje não arrumou, e é isso, galera, espero que vocês conheciam junto comigo, esta nova casa, eu podia ter gravado esse vlog nas outras casas onde que eu passei, mas vou ver se eu consigo ainda, mas pra quem me acompanha, sabe que, sabe como é que é a outra casa, um pouquinho, sabe como é que é as coisas, e eu vou explicar aqui pra vocês, meus inscritos e inscritas, é aqui, pra quem não sabe, é um quarto, o banheiro aqui, a sala ali, a cozinha ali, aí vocês pensam, de David, aí você pensa em fazer mais um cômodo, gente, eu não mexo com isso não, mas eu vou falar um trem aqui pra vocês, que meu pai falou que bem nesse lugar onde que eu tô ficando, ele vai construir uma sala, sabe porquê, aí eu não sei se futuramente ele vai mudar os projetos na cabeça dele, e eu vou, e o que, oh, que Deus, embora de gravar, nossa, gente, eu quando gravo o vlog, eu fico doidinho da cabeça, aí, né, vai fazer uma porta aqui, que ele já vai entrar direto pra sala ali, ó, tá vendo, aí vai ser a sala, vai ser dois quartos, o banheiro e a cozinha, e vai ser isso, galera, esse não foi um vídeo muito zoeira, não, só foi só pra mostrar um pouco como é que é a casa, como é que é as coisas, eu espero que vocês tenham gostado, beijos e fique com Deus, fui!